Meu caneco! Hoje eu vou contar a história de como eu virei um pato! Pois é, eu nem sempre fui assim! Xinglau, eu já sei a história de todo mundo, até do Sandega, mas você nunca me falou que você é um pato! Como é o meu você me dizer? Ah, não sei não, Fernanda! Eu fico meio receoso de contar a minha história! Conta logo, Xinglau, senão eu nunca mais brinco com você! O quê? Nunca mais vai brincar comigo? Ah, então a gente não brinca mais, porque eu não vou contar! Ai, que chato, Xinglau! Eu vou ficar te pedindo até você falar! Ai, tá bom, eu vou falar! Mas só se você me der um sanduíche de queijo bem gostoso! Eba, fechado! Deixa eu pegar minha pipoca! O único problema é que eu nunca contei a minha história pra ninguém! O que será que me transformou em um pato? Comenta a sua teoria! Pronto, Xinglau, pode contar! Era uma vez, um menino muito feliz chamado Xinglau! Peraí, você era humano? Ah, presta atenção na história, bobona! Ai, tá, pode continuar! Ele tinha uma família enorme! Vem cá, você não vai correr de mim! Ah, eu vou sim! Toma essa! Isso não vale! Você sabe disso, eu vou contar pra mamãe! Vocês não sabem brincar mesmo, não é? Foi ela que colocou uma teia no meu pé! Ela sabe que isso não vale no pega-pega! Nem sempre a vida é justa, Xinglau! Sempre temos que dar o nosso melhor sem chorar! Da próxima vez, não desista! Ah, tá bom, mamãe! Eu prometo, nunca mais desisti de nada! Além disso, a nossa plantação já deu várias batatas! Vamos conseguir vender todas e ganhar dinheiro esse mês! O quê? Ai, que bom! Eu vou conseguir comprar o meu sanduíche de queijo! Ai, filhinho! Assim que a gente vender tudo, eu posso comprar um pra você de aniversário! Para, filha! Hã? Quem será que é, mamãe? Fiquem aqui, crianças! A mamãe já volta! Bom dia, senhor guarda! Ah, o que precisa? Viemos cobrar os impostos! Ai, tá bom! Quanto é que é? Toda a sua plantação! O quê? Toda a nossa plantação! Essa comida é toda nossa! Eles não podem fazer isso! Olha, senhor guarda, deve ter algum engano! Nenhum engano! Passe logo isso pra cá, ou sofrerá as consequências! Ah, tá bom! Só um segundo que eu vou pegar aqui! Ah, isso não vai ficar assim! Ei, seu guarda-bobão! Você não pode fazer isso com a gente! Isso é maldade! E só quem é mau, faz maldade, seus maus! Sai daqui, tampinha! Eu apenas estou cumprindo ordens do rei! Rei? Que rei? O novo rei da cidade! Ele é um homem muito poderoso e muito malvado! Ai, meu Deus, que medo! Quer dizer, eu não tenho medo! Toma essa! Ei, você me bateu! Bati sim! E aí, vai fazer o quê? Ai, vem aqui, garoto! Ai, ah não! Você não me pega! Você, ai! Me larga, me larga! Eu vou levar você para o rei por desobediência agora mesmo! Pelo menos, se ele me levar pro rei, ele não vai levar a nossa plantação! Uma troca justa! Você tá falando sozinho, garoto! Ficou maluco? Ah, o quê? Não, claro que não! Você deve estar ouvindo coisas, seu bobão! Ai, você é insuportável! Me larga, me larga! Pa, pa, para de se mexer! Não quero! Ah, é? Isso aí, diz o seu bobão! Não, eu apenas vou pelo caminho mais fácil! É, e o que você jogou, hein? E assim, enquanto eu dormia, eu fui levado até o castelo do rei mau! Nossa, que guarda-chato! Mas eu gostei da sua família! O que aconteceu depois? Ele não acorda nunca! Eu acho que ele tá acordando! Hã? Bom dia, plebeu! Onde é que eu tô? No grande castelo! Nossa, que lugar maneiro! Majestade, esse é o garoto chamado... Xingu... É Xinglau, seu bobão! É, isso aí! Esse nome aí! Ele não aceitou pagar os impostos e ainda me bateu! Isso é verdade, garoto! Sim, eu ainda consegui correr dele! Ele é muito lento! Como punição por ser um guarda ruim, você vai dançar bem aqui na minha frente! O quê? Eu posso fazer pior! Ai, tá bom! Isso mesmo! Eu vou aproveitar que ele tá distraído! Essa é minha hora de dar o fora daqui! Eu vou por aqui! Vai, 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 vai! Não tem nenhum guarda nesse corredor, que sorte! Ah, eu acho que esse é o quarto do rei! Uma cama enorme! Isso é muito legal! Parece um trampolim! Peraí, peraí! Ah, se concentra, Xinglau! Parece uma criança! Deve ter algo bem mais legal aqui do que só uma cama! Baú! Nossa, olha esses diamantes! Com isso tudo de diamante, eu com certeza consigo comprar mais que um sanduíche de queijo! Além disso, tem um caderno escrito... Diário do rei! Deve ter o nome da crush dele! Objetivos! Pegar todo o ouro da cidade! Transformar todos em bichinhos! Comer todos os sanduíches de queijo! O plano estará completo em um dia! Que? Que história é essa? Esse aí ficou doido! Ninguém vai comer todos os sanduíches de queijo da cidade! Só eu posso comer sanduíche de queijo! Eu vou impedir esse rei! Além do mais, ele vai fazer isso tudo em 24 horas! Não, eu preciso impedir! Você vai o quê? Ah, eu acho que ele me viu! Você mexeu em alguma coisa, garoto? Eu não, não, claro que não! Eu nunca mexo na coisa dos outros! E o que é isso aí na sua mão? Que mão! Você não me engana! Eu poderia te prender para sempre! Mas eu vou fazer pior! Garoto, sua alma será trocada! E você nunca mais vai sair na rua! Todos vão rir de você! O quê? Você agora será um... Ah, não sei! Fala um animal aí! Um animal? Qualquer um mesmo? Sim, qualquer um! Sei lá, um pato? Ninguém nunca tinha falado pato! Então tá bom! A partir de hoje, você está maldiçoado com a maldição do pato! Meca, nego! Ah, 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 ah! Você tá tão feio! Isso é pra você aprender a não mexer comigo! Eu virei um pato! Me transforma de volta! Eu era tão lindo! Nunca! Ah, 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 ah! A sua alma vai desaparecer em 24 horas! E você nunca vai conseguir tirar essa varinha de mim! Porque ele disse que você se transformasse em um animal! Isso é tão aleatório! No final, você vai entender o porquê ele fez isso! Agora, guarda! Leve ele daqui! Não precisa! Eu sei andar sozinho! Ninguém precisa me carregar! Eu sei muito bem me virar sozinho por aí! O quê? Eu... Eu tô no céu! Viu só porque você não pode ir sozinho? Esse castelo é muito protegido! E assim, eu serei rei para sempre! É isso aí! Esse castelo é muito protegido! E por isso... Você só serve pra ficar repetindo o que eu falo? Ai, não, não, não! Foi mal! Então faça alguma coisa e leve esse garoto de volta para a vila! Sim, senhor! Ai, de novo não! Eu tô ficando tonto! Aonde é que eu tô? Isso foi um... Pesadelo? Deve ter sido! Mas foi tão real! Preciso contar pra minha mãe! Filho, você voltou! Sim! Eu vou... Voltei? Não! Não foi um sonho! Que sonho, menino? Não acredito! Eu virei um pato! Calma, filho! Tá tudo bem! Eu sou um pato! Calma, filho! Ainda você é meu patinho lindo! Faz coque pra mamãe! Para de me zoar, mãe! O rei mal me transformou em um pato! Pelo menos você tá bem e não foi preso, Xinglau! Não te ver nunca mais seria bem pior! Pelo menos você tá aqui com a mamãe! E não se atreva a afrontar o rei de novo! Ai, tá bom, mamãe! Agora, se apronta! Daqui a pouco você vai chegar atrasado na escola! Mas todo mundo que eu conheço vai me zoar! E desde quando isso importa? O importante é que você é um menino incrível de coração puro! Ai, às vezes eu queria pensar igual você! Mas a verdade é que agora eu sou um monstro! Ai, esse rei maluco! Ele vai roubar o dinheiro da vila toda! Quem ele pensa que é que ainda vai comer todo o sanduíche de queijo em 24 horas! Ou melhor, em 15 horas o tempo tá passando! Tô pronto, mamãe! Tchau! Calma, Xinglau! Não tem problema! Você tá normal! Quack, quack! Hã? Ai, que droga! Eu fiz barulho de pato! Quer dizer, não tem problema eu ser um pato! Quack, quack! Ai, essa não! Tô fazendo barulho de pato! Calma, Xinglau! Relaxa, Xinglau! Ninguém vai notar! Você é um pato! Ah, 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 ah! Eu adoro comer coxa de pato no Natal! Ai, que raiva! Eu odeio ser um pato! O pior é que eu tenho apenas 24 horas pra poder voltar ao normal! O que eu faço? Vai ser impossível chegar no castelo do rei! É muito alto! Já sei! Eu vou embora dessa cidade! Se eu me isolar, ninguém vai poder ver minha cara feia! Enquanto isso, eu vou treinar muito até ficar forte e conseguir chegar lá em cima! Ai, mas eu nem sei como eu vou chegar lá em cima! Eu vou viver aqui, comendo frutinhas e pulando de galho em galho! É bem mais fácil! Daqui a pouco vai anoitecer! Preciso fazer um acampamento rápido! E por sorte, eu sou ótimo em sobreviver em florestas! Dica número 1! Faço uma fogueira! Pra fazer uma fogueira, eu só preciso de duas pedras! Espera aí, é duas pedras ou dois gravetos? Ai, eu não lembro! E esquece a fogueira, ninguém precisa dela! Dica número 2 é procurar comida! Bem aqui! Aquilo é uma colmeia de abelhas! E sabe o que tem dentro? Isso aí! Mel! É só dar um golpe bem forte na colmeia que o mel sai rapidinho! Toma essa! Socorro! Elas vão me comer! Socorro! Ali tem água e eu vou pular dentro! 3, 2, 1, bala de canhão! Ufa! Elas não vão me pegar aqui dentro! Espera aí! Eu tô falando embaixo d'água e eu tô nadando muito melhor que o normal! Olha só! Que demais! No visto, não tem só ponto negativo em ser um pato! Olha as tartarugas, que fofa! Oi tartarugas! Deve ser bem legal ter amigos tartarugas! Ai, pera! Eu esqueci que pato não respira o tempo todo embaixo da água! Ai! Eu quase fiquei sem ar! O quê? Uma xalote no mar? O que você tá fazendo aqui, amiguinho? Ah, que fofo! Ei, volta aqui, amiguinho! Eu acho que ele vai me mostrar alguma coisa! O que será que é? Espero que não esteja muito longe! Muito tempo depois! Nossa, essa viagem demorou muito! Eu não aguentava mais! Que lugar é esse? Olá! Bem-vindo à tribo dos isolados! O quê? Você é um porco? E você é um pato! Ah, inquieto! E todo mundo aqui é um animal, é? Aham! Todos aqui foram enfeitiçados pelo rei pra se tornarem uma vergonha! Nossa, que triste! Vocês são tantas pessoas assim! Por que vocês não se vinham dele? Não queremos voltar para o reino pra ser zoados de novo! Você acredita que chamaram meu nariz de tomada? Essa foi boa! Ah, desculpa! Eu também passei por isso, é muito ruim! Mas aqui a gente pode ser felizes enquanto esperamos! Enquanto esperam? Esperam o quê? O nascimento de um herói! Vem, cadê? Nascimento do herói? Esse é o herói! O nome dele é Ceylon! Diz a profecia que assim que esse pato feio, torto e com chulé nascer, ele vai destruir o rei malvado com seus poderes e trazer a paz para todo o rei! Nossa, que incrível! Ele parece ser muito forte e com cara de tonto! Ele é! Ele pode nadar, correr e até voar! Nossa! Agora que eu reparei! Ele parece com alguém, mas eu não consigo lembrar quem é! Verdade! Ele não me é estranho! Peraí, é você! Eu? Tá maluca, meu filho? Claro, você é um pato feio, torto e deve ter chulé também! Nossa, mas também você não precisa me humilhar, né? É você! Não existe nenhum outro menino pato na nossa tribo! Então, seu nome é Shinglau, não é? Não, claro que não! O meu nome é Shinglau! Por que todo mundo erra meu nome? Ah, então deve estar escrito errado! E como que eu sei que eu sou realmente esse herói escolhido? Você tem que comer um pegue de sanduíche de queijo! Ah, isso aí é fácil! Passa pro pai! Aqui, pode comer! Nossa, eles estão tão cheirosos! Ah, miau, 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 miau! Nossa, você é um herói mesmo! Nossa, que delícia! E agora? Agora você precisa treinar suas habilidades! Habilidades? Sim, porque você é um pato e você tem vários poderes! Me segue! Tá bom! A primeira etapa é a terra! Como assim terra? Eu não vou comer terra, não! Isso aí deve ser horrível! Não é isso, Shinglau! Essa etapa é pra você treinar seu movimento na terra! O que? Você tá achando que eu não sei andar na terra? Eu sou um pouquinho torto, mas eu chego nos lugares, meu filho! É por isso que você é um pato, Bobinho! Você consegue andar tanto na terra, quanto na água, quanto no ar! Ai, mas eu não quero usar meus poderes de pato! Eu quero ser um humano normal! Você é normal, Shinglau! Só é diferente! Você precisa aprender a usar suas vantagens e parar de pensar só nas desvantagens! Você vai aprender a se divertir como um pato, assim como eu amo ser um porco! Ah, tudo bem! Agora, sem distrações! Você precisa se concentrar e correr super rápido até aquela linha de chegada! Tá, tô preparado! Posso ir? Não! Tem que esperar seu competidor chegar! Hã? Quem é meu competidor? A super gelóis da garotinha! Sério? Ah, isso vai ser fácil! 3, 2, 1, e já! É, Shinglau, não deu nem graça! Você é muito lento, mané! Ai, sai fora! Foi sorte dessa tartaruga! Ai, eu preciso passar nesses testes logo! Eu tô perdendo tempo, tenho apenas 6 horas pra ficar forte! Talvez você seja mão nadando, podemos tentar! Tá bom! Vem cá! Lá no fundo do mar tem 3 baús! O que você precisa fazer é achar eles! Fácil assim! É fácil porque não é você que vai tentar, né, meu filho? Quando tiver pronto é só pular! Ah, mas, mas, mas... Isso não é muito fundo não, né? Não tem, sei lá, uma boia? Para de frescura! Se quer ser um herói você precisa conquistar esse posto! Ah, tá certo! Se inscreve no canal e deixa o like pra mim vencer esse teste! Lá vou... Eu! Tem um baú logo ali! Esse primeiro foi fácil! Consegui! Cadê o resto? Ah, tá ali! Achei que esse desafio fosse mais difícil! Agora o último! Ele tá muito longe! Eu vou ficar sem ar se eu for pegar ele! O que eu faço? O que eu faço? Quer saber? Eu não vou desistir agora! Agora eu preciso chegar na superfície! Ah, senão eu vou ficar sem ar! Ai, vai, vai, vai! Anda, anda, Xinglau! Nossa, tá tudo ficando preto! Não, 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 não! Ah! Ah! Essa foi por pouco! Eu consegui! Toma aqui os três itens! Parabéns, Xinglau! Eu sabia que ia conseguir! Eu já fiz os dois primeiros testes, não é? Aham! Então, é agora que eu aprendo a voar! Não é bem assim! Hã? Não! Esse teste só pode ser feito depois que você completa os dois primeiros! Ai, que droga! Então tá bom, eu quero treinar mais! A tartaruguinha vai me ensinar a correr! Então tá bom, quando estiver pronto, me fala! Ah, eu tô bonitão! Olha só meu peitoral, que gigantesco! Vai ficar se exibindo o dia todo! E olha só esse braço! Presta atenção, Xinglau! Desde quando? Isso é coisa que um herói faz! Ah, tá bom! Eu acho que eu tô pronto pro teste da terra de novo! Mas não faz nem duas horas! Eu acredito em mim! Me deixa tentar! Tá bom, tá bom! Mas se você perder, vai lavar o casco da tartaruguinha pra sempre! Ai, tá bom, vamos nessa! Boa sorte, Xinglau! É agora que eu ganho de você! Eu não posso perder dessa vez! Eu preciso provar que eu sou o herói! Além disso, eu não quero lavar o casco da tartaruguinha! Respira, Xinglau! Imagina que no final da linha de chegada tem um sanduíche de queijo bem gostoso! 3, 2, 1, e já! Nossa! Eu fui muito rápido! Boa, Xinglau! Obrigado, obrigado! Eu sei que eu sou demais! Não pode nem elogiar! E sabe qual é o melhor? O quê? Agora eu vou aprender a voar! É verdade! O que foi, Bagrinho? O quê? O nome dele é Bagrinho? Que engraçado! Ele tá falando alguma coisa! A cidade tá sendo atacada! O rei tá roubando todo o ouro da cidade! E ele tá roubando todos os sanduíches de queijo também! Mas ele falou que ia destruir tudo em 24 horas! Deu nem tempo de ficar mais forte! Então espera, Xinglau! Vamos terminar o treinamento e você vai destruir o rei! Não! Eu vou acabar com ele agora mesmo! Mas você ainda não terminou seu treinamento! Se você quiser ser o herói, você precisa conquistar esse posto! E eu vou fazer isso agora mesmo! Vem cá, bobão comedor de sanduíches! Esse garoto é doidinho da cabeça! Nossa, tá tudo destruído! Explodiu tudinho! Olha só como ficou o mercadinho! Tá tudo acabado! Pera aí! A minha casa será que tá bem? Não, 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 não! Ele destruiu tudo! Até o meu Playstation! Onde será que esse rei tá se escondendo? De onde tá vindo esse barulho? Parece daquele bichinho lá! Não, não, não! Eu devo tá alucinando! Hã? Hã? Magrinho? Não tinha te visto aí, meu filho! Você é muito pequenininho! Dá até a vontade de apertar! Você tá me dizendo que o castelo do rei tá bem na nossa cabeça? Essa não! Isso é impossível! E mesmo assim, o tempo já tá acabando! Eu não aprendi a voar! Nem sempre a vida é justa, Xinglau! Sempre temos que dar o nosso melhor sem chorar! Da próxima vez, não desista! Não desista! 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 Oh, isso não é problema! Eu vou dar meu melhor! Igual minha mãe disse! Meu caneco! Deu certo! Eu tô voando! Olha ali o castelo! Já dá pra ver o rei malvado! Ei, cadê você, rei bobão? Como você chegou até aqui? Voando, ué! Eu sou o melhor de todos os patos! Ai, meu Deus! Você se orgulha de ser um bichinho? Isso é ruim, Xinglau! As pessoas vão rir de você! Sai pra lá com essa história! Eu vim te mostrar quem é o vencedor! Você sabe que vai perder! Ah, é? Toma! Essa! Você vai perder! Claro que não! Isso é pelo que você fez com todos que transformou! Isso é por você ter sido muito mal! E isso é por você não ter deixado o sanduíche de queijo pra mim! Toma! Essa! Ah, não! Você quebrou o meu feitiço! Pera aí! Você é uma capivara! Eu sou uma capivara feia, torta e com chulé! Ai! Agora eu fiquei com pena de você! Não precisa ter vergonha! O que importa é quem você é por dentro! Sai para lá com essa história! Pega logo a sua alma na minha varinha e volta ao seu corpo normal! Eu sei que você veio só para isso! Ai, ai! Você é um bobão! Eu não preciso disso! Eu tô muito feliz sendo um pato! Uau! Que história legal, Xinglau! Ah, você gostou? Eu acabei de inventar! Você o quê? Vem aqui, seu pato feio! Não, 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 Fernanda! Calma! Eu vou te matar! Muito obrigado por assistir até aqui! Veja os dois últimos vídeos! Se inscreve no canal e vira um membro da Bauer Gang! Tchau!